Você já se perguntou por que, mesmo com tantas informações sobre alimentação saudável, ainda nos sentimos perdidos e frustrados com nossas escolhas? Parece que todo mundo sabe o que fazer, mas ninguém consegue fazer o que tem que ser feito. A verdade é que muitas vezes complicamos demais as coisas. A boa notícia é que existe um caminho mais simples e prazeroso para alcançar uma vida mais leve e equilibrada. É interessante pensar que, antigamente, gastava-se muito mais do orçamento doméstico com alimentação e pouco com saúde, como remédios e suplementos. E hoje em dia, inverteu-se essa proporção. Ou seja, passamos a gastar menos com a alimentação, porém gastamos muito mais com a nossa saúde que está ficando cada vez mais precária. Vamos conversar hoje um pouco mais sobre uma alimentação que nutre o corpo e nos deixa mais saudáveis, revelando dicas práticas e insights valiosos para transformar a sua relação com a comida. Você desmistificará conceitos, quebrará paradigmas e encontrará a sua própria receita para uma vida mais saudável e mais feliz. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos, como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e, como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre a sua alimentação, que é o melhor remédio para o seu corpo. Vamos deixar de lado a obsessão por contar calorias e focar no que realmente importa, a qualidade da comida que colocamos no prato. O que você acha melhor comer? 100 gramas de batata chips ou 100 gramas de batata doce cozida? As duas opções possuem basicamente a mesma quantidade de calorias, mas o resultado para a nossa saúde não são os mesmos. Cada alimento tem um impacto diferente no nosso corpo e na nossa mente. Por isso é importante fazer escolhas conscientes, priorizando alimentos frescos e naturais. A ideia aqui é descascar mais do que desembalar. Ou seja, comer alimentos naturais do que processados já é um excelente começo. Esses alimentos são ricos em nutrientes que nos dão energia, saciedade e vitalidade. Evite ao máximo os alimentos ultraprocessados, cheios de açúcar, sódio e gorduras ruins. Eles podem ser práticos e saborosos, mas são verdadeiros vilões da nossa saúde. Sabia que as suas emoções podem influenciar nas suas escolhas alimentares? Sabe aquele bolinho de chuva que sua avó fazia para você quando era criança? Só de pensar já dá vontade de comê-lo, não é mesmo? Isso acontece porque acabamos unindo uma sensação a um alimento. E sempre que queremos nos sentir aconchegados ou estamos passando por algum tipo de estresse, acabamos recorrendo a alimentos que vão nos trazer essa sensação novamente. O estresse, a ansiedade e outros sentimentos podem nos levar a comer mais do que precisamos ou a buscar alimentos pouco saudáveis como forma de conforto. Por isso é importante prestar atenção aos seus sentimentos e buscar formas saudáveis de lidar com eles, como praticar exercícios físicos, meditar ou conversar com alguém que você confie. Os carboidratos têm sido demonizados por muitos. Mas a verdade é que devemos escolher quais os tipos de carboidratos devemos comer para o bom funcionamento do nosso corpo. O segredo está em escolher os carboidratos certos, como os presentes em frutas, legumes e leguminosas. No caso das leguminosas, como o feijão, por exemplo, é importante deixar de molho por no mínimo 8 horas antes do consumo para reduzir os antinutrientes e melhorar a digestão. Esses carboidratos são digeridos mais lentamente, fornecendo energia gradual e evitando picos de açúcar no sangue. Evite os carboidratos refinados, como o açúcar e até a farinha branca. Eles são pobres em nutrientes e podem levar a aumento de peso e a problemas de saúde. E eu acredito que é justamente por isso que estamos tendo tantos problemas de saúde na atualidade. Se você for a qualquer mercado, vai notar que a grande maioria dos produtos alimentícios que estão à nossa disposição possuem o açúcar e a farinha. Em contrapartida, a parte de produtos naturais está cada vez ficando menor. Dessa forma, fica muito difícil conseguir ter uma alimentação saudável e equilibrada. É por isso que você precisa entender um pouco sobre como se alimentar de forma saudável. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo e ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. A água é fundamental para o bom funcionamento do nosso corpo. Ela hidrata, regula a temperatura corporal, transporta nutrientes e elimina toxinas. Beba bastante água ao longo do dia e experimente alternativas saudáveis para se manter hidratado, como chás que podem ser servidos tanto quente como gelado, de acordo com a temperatura e do clima em que você vive. Evite refrigerantes, sucos de caixinha e outras bebidas açucaradas. Elas são ricas em calorias vazias e podem prejudicar a sua saúde. Esqueça as dietas da moda e os métodos milagrosos. A chave para uma alimentação saudável e sustentável está em fazer escolhas conscientes e equilibradas, sem radicalismos ou sacrifícios. Ouça os sinais do seu corpo, respeite sua fome e a saciedade e encontre prazer na comida. Entenda que você pode ter restringido o seu corpo de uma alimentação saudável por muito tempo e não do dia para a noite que ele vai conseguir então se restabelecer. Mas com a alimentação saudável feita de forma consistente, com o tempo você começará a notar mudanças no seu corpo e também na sua saúde que irão valer a pena. Experimente novos alimentos, explore diferentes sabores e texturas e descubra o que funciona melhor pra você. Lembre-se, a alimentação saudável não precisa ser chata ou sem graça. Os rótulos dos alimentos podem ser confusos, mas com um pouco de atenção você pode se tornar um verdadeiro detetive da comida. Aprenda a identificar os ingredientes que devem ser evitados, como açúcares, gorduras trans, sódio e aditivos químicos. Escolha alimentos com poucos ingredientes e dê preferência aos produtos naturais e orgânicos. Entenda quanto mais natural e menos processado for o alimento, melhor para a sua saúde. A alimentação saudável é um presente que você pode dar a si mesmo todos os dias. Ao adotar hábitos alimentares conscientes e equilibrados, você estará investindo em sua saúde, no seu bem-estar e na qualidade da sua vida. Abraça a jornada da transformação e permita que a comida se torne a sua aliada na busca por uma vida mais leve, feliz e plena. E lembre-se que cada refeição é uma oportunidade para nutrir o seu corpo e a sua alma. Faça escolhas conscientes, experimente novos sabores e desfrute do prazer de comer bem. Afinal, a comida é muito mais do que combustível para o corpo. É um ato de amor e cuidado consigo mesmo. E por mais que a princípio não pareça, uma alimentação saudável é o início da jornada para uma vida mais plena, mais leve e com significado. Se você acredita que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!